Não é tão simples como parece. Vão tentar impedir-te sempre que puderem. Mas tens de continuar. Custa o custar. Eles dividiram-nos. Aturaram a nossa sociedade. Rápido, Sam. Sabes o que está em jogo. E a única forma de a salvar está nas minhas mãos. Chamo-me Sam Porter Fretches. O meu trabalho vai voltar a ligar-me. É isso. O amanhã está nas tuas mãos. O amanhã está nas tuas mãos. Estás a ouvir o que eu te estou a dizer? Finalmente. Finalmente, meus amigos, já saiu. Um dos jogos mais esperados do ano. O jogo, para muita gente, está aí para vocês todos. Comecem a unir outra vez os USA com o Sam. Os USA ou os UCA? A espera finalmente acabou. E nós hoje vamos ter um grande convidado, que ainda não vamos dizer quem é, mas que nos vai falar sobre as partes que mais marcaram no Death Stranding. E pelo que sabemos, ele já acabou o jogo. E vamos ter também uma surpresa para vocês, que é uma edição de colecionador para vos oferecer. Já viram? Nós somos tão porreiros. Somos muito fixos. Somos malta porreira aqui na Playstation. E o que é que vocês têm de fazer? Têm de consultar o regulamento e as regras aqui na descrição. Não custa nada. Mas antes disto tudo, meus amigos, porque isto é, olha, parece que... Como é que é terreno? Ainda vamos ter outras coisas. Mas para isso, temos de começar o programa. Começa agora. Como vocês já sabem, foi o grande PP rapazote que deu a voz ao Sam. E por isso mesmo, vamos-nos dar só um cheirinho do making of, mas o vídeo completo já está disponível aqui no canal. Por isso, passem por lá e vejam como o PP se tornou no Sam durante algumas semanas. E quem sabe, se calhar, no fundo, até para sempre. Então vejam lá aí um bocadinho do que nós estamos a falar. Olá, o meu nome é PP Rapazote. Eu dou a voz ao Sam Porter Bridges neste tão aguardado jogo do Hideo Kojima Death Stranding, da PS4, disponível a 8 de novembro. O Sam Porter Bridges é o protagonista deste jogo e desta grande aventura do Hideo Kojima. É uma espécie de mensageiro. Trabalha numa empresa que distribui encomendas. ele vai acabar por ligar as pessoas neste mundo em que as pessoas perderam, de facto, qualquer capacidade de se ligarem. O trabalho da dobragem é um trabalho acrescido. É um trabalho de adaptação para a língua para a qual se está a dobrar e um trabalho de adaptação de intenções porque precisamos de traduzir de uma língua para a outra com toda a gestualidade, com todas as intenções, com todas as inflexões que isso implica. Chamo-me Sam Porter Bridges. Então, gostaram? Então, como dissemos, vão ver o vídeo completo, se faz favor, para nós ficarmos contentes e para deixarem o PP também muito feliz e contente. E agora sim, Bernardo, podes entrar! E cá está o Bernardo. Bernardo, bem-vindo. Tudo bem, bem-vindo. Bem-vindo aqui ao nosso Mod Playstation. Obrigado, obrigado. É incrível vocês terem aqui um público gigantesco. É verdade, é toda uma plateia gigante. É incrível. Eu pensava que isto era só vocês os dois. Não, não, não. E tu, Bernardo, és uma das pessoas neste mundo que já terminou o Death Stranding. Sim. Certo? E por isso trouxeste-nos algumas cenas do jogo. Trouxe. Para que nós íamos ver e falando, mas sem spoilers. Sem spoilers. Este jogo é, de facto, para mim, no meu ponto de vista, é o jogo mais cinematográfico que ele tem. Ou seja, nós, ao mesmo tempo que estamos muito envolvidos na história do jogo, aliás, no gameplay do jogo e atingir os objectivos que são colocados à frente do Sam, nós vamos tendo também aquele bichinho de saber o que é que vai acontecer a seguir. É como se estivéssemos a ver um filme. Pá, temos atores reais, temos grandes interpretações, tanto na versão original, com o Arlen Pridas, o Mads Mikkelsen, como na versão portuguesa, com o Bebio Rapazote, que falaste há pouco. E a minha primeira impressão é que, de facto, é um jogo fantástico, é um jogo... Nós falámos mesmo isso no nosso site revolucionário. E tu falaste do elenco. Isto é uma coisa... Cada vez mais a indústria dos videojogos e a indústria do cinema está ligada. Tu achas que é uma coisa que se vai repetir, assim, num futuro próximo? Não tenho a maior dúvida. Aliás, nós, nos últimos tempos, e a Sony tem sido mesmo impulsionadora disso, e também um storytelling... Pá, Hollywood, completamente Hollywood. E, de facto, eles têm imenso cuidado nas histórias, têm tido cada vez mais cuidado nas histórias. O storytelling nos videojogos não é novo, mas isto agora é muito mais. Tem muitas camadas e, principalmente, o Hideo Kojima. Neste caso, sim, tem um elenco estrondoso. Para além do elenco estrondoso, estão lá de um conjunto de cameos brutalíssimo, que não revolve lá muitos deles, mas com personagens bem relevantes. Por exemplo, o Guilherme da Autor, nós não estamos à espera, ele não é um cameo, é uma personagem bastante relevante do jogo. Sim, nós agora as imagens que estamos a ver, isto é o início do jogo. Isto é o início do jogo? Isto eu sei. Sim. Porque isto eu já joguei. Ok. Pronto, isto é o início do jogo, sim senhor. E, como podem ver, as cutscenes que nós temos nos jogos são incríveis. Uma coisa também muito interessante é o facto de que, a nível gráfico, nós hoje em dia já temos jogos incríveis, completamente do outro mundo, e o Death Stranding não fica atrás. Aliás, uma coisa muito especial e que nós conseguimos notar, neste videojogos, que a personagem pode ser espetacular e ter um grafismo brutal, mas depois o olhar... Não está cá nada. Não está cá nada. E as pessoas ficam assim, pá, isto não é nada. Aqui não. Nós, pá, existe um brilho, existe uma profundidade. Parece que quase que olhamos para dentro da alma da pessoa. É quase assustador. É quase assustador. Mesmo, mesmo. E outra coisa também bastante interessante, dentro do motor gráfico, que é bastante complexo e é um motor novo para o Hideo Kojima, e que ele usou muito bem, é o facto de que o mundo é incrivelmente grande e que não há audiovis. Ou seja, vocês podem ir de um lado para o outro, que não têm que esperar para uma bolinha ali a rodar. Obviamente existem algumas cutscenes que vão surgir, mas não há quebras. Pode jogar e andar. Sim, mas as cutscenes quando aparecem, aparecem de uma forma lá está, fluida. Nós estamos a andar e de repente aparece... Super integrado. São gerados em tempo real. Exatamente. Não se nota aquela diferença... Ok, agora é um vídeo. Não, não nos apercebemos que é que é um vídeo. É tudo gerado em tempo real e é o que é fantástico neste show. Mas essas cutscenes são, efetivamente, importantes para o desenvolvimento da personagem e do jogo. Sem dúvida. É uma coisa que está muito presente dentro do jogo. Há muitas delas que nós não percebemos o que é que é, mas eventualmente no futuro, e tu melhora do que eu saberás, vamos perceber o que é que isto quer dizer e o que é que... Eu gosto, e também falando um pouco na parte narrativa, e que tem a ver com a parte da jogabilidade também, eu considero muito que as primeiras duas, três, quatro horas do jogo são quase que o foreshadowing de tudo o que vai acontecer para a frente. Porque depois tu vais fazer o match e o payoff no final de tudo e vais perceber tudo. Para quem está lá em casa, eu sei que o jogo foi super misterioso ao longo de imenso tempo. Sim. E muito misterioso mesmo. Não fazíamos ideia de nada. Ideia de nada, basicamente. Sim, sim, sim. É um jogo que tem imensos modos de jogabilidade, desde fazer as entregas, que têm cenas muito engraçadas mesmo de evolução, capacidade que ele consegue de carregar aquelas coisas. Como tem stealth, como tem shooter, como tem invadir cidades. Isto é uma data de modos fantásticos dentro do próprio jogo em si. Eu não sei se tu concordas comigo, mas parece que é uma data de informação que te dão e com tanta coisa que tu não percebes tu queres chegar a um ponto em que finalmente eu estou a perceber o que é que está aqui acontecendo. E é aquela coisa de que, para um bom entendedor, meia palavra basta. E acho que é assim que o Ideal Kojima funciona. Ou seja, ele assumiu que quem está a jogar o jogo está a jogar o jogo. Fechou o mundo lá fora completamente e está ali a 100%. E é isso que vai fazer com que, de facto, a experiência do jogador se torne uma experiência fantástica. E depois é isso mesmo, a descomplicação da história, o payoff da história que depois vai acontecer no final. Tudo no início parece um mundo completamente espedaçado e muito complexo que depois se resolve de uma forma que depois vão ver. Honestamente, eu emocionei-me bastante no final. Por isso, é um Kojima que vai emocionar. É um Kojima emocional, sim. Sem dúvida, muitíssimo. Talvez o jogo do Hideo Kojima mais emocional de todos. e os twists são fantásticos mesmo. Mas, cá, podemos começar a falar um bocadinho da história em si porque ninguém sabe o que é que isto é. Exatamente. As imagens estamos a ver. Isto é, efetivamente, no início do jogo. Portanto, fala-nos um bocadinho sobre a história do jogo, então, Bernardo. Então, basicamente, nós temos os Estados Unidos da América que já não existem e as pessoas estão completamente desconectadas. E existem desconectadas por um evento que acontece. que vocês na versão portuguesa vão ver, que é a maré da morte, que é o Death Trending. Death Trending, exato. Aconteceu algo que faz com que... O que é que é o Death Trending, de uma forma de municípulos, é a ligação entre o mundo dos mortos com o mundo dos vivos. E essa ligação em si é extremamente perigosa porque, se existe um contacto entre um vivo e um morto, isso vai explotar pela matéria e antimatéria uma explosão gigantesca que vai criar carteras absolutamente colossais dentro do jogo e que vão destruindo o nosso planeta também. E o objetivo do Sam, ou seja, o início do jogo, vamos só dar aqui um pequeno cheirinho do início do jogo, o Sam tem que, o objetivo dele é reconectar as pessoas e ligar as pessoas através de dois elementos. Fazendo entregas, ou seja, entregas de uma cidade para a outra. Outra função também que ele tem de fazer é ir instalando uma rede quiral que é o género de uma internet. Uma internet ao longo do espaço todo da América que se pretende, no futuro, que essas cidades voltem depois a tentar conectar as pessoas devidamente. Mas isso só é possível se, de facto, houver uma ligação entre a pessoa da cidade X e estar com a pessoa da cidade Y em contacto. E é através desta rede quiral que o Sam vai construindo, que isso poderá vir a ser possível. O objetivo do Sam é fazer a ligação entre as pessoas e entre estas cidades. Quando fazemos uma entrega, nós vamos ganhando experiências, vamos ganhando likes. Exatamente. Nós vamos dando likes, no qual somos recompensados dessa forma. Mas uma coisa muito interessante ainda, que é um easter egg que eu ainda não consegui descobrir, mas já estive à conversa com os meus colegas do 8 bits e meio. É uma teoria que nós temos, que vocês podem também comentar aí no YouTube, que é o seguinte. A primeira coisa que acontece no jogo é, pergunto-te a tua data de nascimento. Enquanto o Sam vai instalando esta rede quiral, tu vais encontrando pontos, vais encontrando escadas que já estão colocadas lá, por algum motivo. Sim. Porque nós temos uma ligação com outros jogadores. Isto é um single player, ok? Sim. Mas temos uma ligação muito especial com outros jogadores, que vão ou deixando-nos armas ou equipamentos nos cacifres próprios, ou nos vão deixando propriamente estruturas que são impressas em 3D, que tu também podes carregar estruturas em 3D e colocar no mapa. E a nossa teoria é de que, de facto, as pessoas que têm a mesma idade, que chegam no mesmo dia, mês e ano, vão ser aquelas que vão conseguir trocar essa informação. É a nossa teoria. Não faço a minha ideia. Ah, ok. Sim, realmente eu ontem estava a jogar e pareciam uns cadotes assim. Mas isso realmente sim, sim. Mas isso é uma teoria que faz... Faz sentido. Faz sentido, sim, sim, efetivamente. Não sabemos se é isso ou não. Sim, sim, sim. Mas faz, mas faz sentido. Vem novamente aquela parte da ligação entre as pessoas. Da ligação, exatamente, sim. Porque nós não fazemos a minha ideia. Provavelmente nunca vamos saber quem é que nos deixou aquela escada ali, mas existe aquela pequena ligaçãozinha entre um jogador qualquer de outros sítios do mundo que nos deixou uma má ajuda. Ou seja, é aquelas coisas à Kojima, não é que só ele é que sabe fazer. Só ele é que sabe. E possivelmente nem se quer que vá revolver. E possivelmente que não é esse. Exatamente. Ele nem nunca vai dizer. Olha, falando... O jogo começa, nós temos logo um incidente, deparamos-nos logo com uma cratera gigante. Podemos falar um bocadinho sobre o que é que essas crateras existem, não é? Sim. Bom, então, este Death Stranding que existiu, este evento que aconteceu ao planeta Terra, tem uma coisa muito negativa que é o contacto muito fácil entre os humanos, os vivos e os mortos. Quando existe uma passagem dos mortos para o mundo dos vivos, chamam-se os Breach Stings, os BTs, nós temos que evitar o máximo possível tocar nesses BTs. Porque se entrarmos em contacto com a matéria e a antimatéria, resulta numa explosão gigante. Como é que nós conseguimos evitar esses bichinhos? É através de umas unidades chamadas uns BBs, que são uns bebés. Os bebés, sim, os Bebys. Que estão ligados através do corredor umbilical à mãe, em estado estativo. E que têm uma sensibilidade por terem essa ligação também com o mundo dos mortos vivos, da alma e do porto. Exatamente, daquele limbo ali, não é? Nem mais. São as praias, que podemos já falar um pouquinho, que conseguem de uma forma muito fácil, através do equipamento que eles têm, a identificar onde é que estão esses BTs e evitá-los e tentar não parar de frente com eles. Até porque nós não podemos matar ninguém no próprio mundo real. Não convém que alguém morra no mundo real, exatamente. Por isso acontecer, existe uma nova critério, uma nova explosão gigantesca e isso vai prejudicar e vai destruir cada vez mais o nosso planeta. Os confrontos existem nas praias. Cada praia, cada um das pessoas tem uma praia. Essa praia é a tal cena de corpo e alma. Ou seja, é aquele limbo em que nós não sabemos onde é que estamos. Pode ser um sonho, pode ser qualquer coisa. Mas é um espaço onde nós estamos realmente em contacto com os mortos e com os vivos. E essas praias tanto podem ser apenas únicas, da tua personagem em si, ou então praias que foram criadas especificamente por uma catástrofe, imagina, uma guerra. Todas as pessoas estão ligadas àquela praia. E daí a praia que vemos logo no primeiro trela do jogo, que foi muito confuso e continua a ser esse trela. E, de facto, essas praias são os sítios onde nós vamos nos confrontar e vamos descobrir muitas verdades. Porque é aí que vamos ter confrontos não só entre as pessoas do mundo real, como também as pessoas que estão do outro lado de lá, e sem saber quais são as intenções delas, muitas vezes. E é tal... Começamos com a tal situação das camadas. E eu estava a falar do Mads Mikkelsen, que tem uma personagem incrível, talvez a personagem mais fascinante do jogo, porque nós não sabemos quais são realmente as intenções dele, desde o início do jogo. E encontramos apenas o que conseguimos encontrar nessas praias. E... para uma revolução de coisas incríveis. Bem, ok. Eu achei que já ias dizer qualquer coisa que eu não queria ouvir. Falando um bocadinho do gameplay, nós estamos a ver agora aqui o Sam a atravessar um rio carregado com quase 120kg nas costas, não é? Nem mais. Muita coisa. Fala-me um bocadinho sobre o gameplay do jogo, a tua experiência. É assim, a minha experiência do gameplay do jogo, como falámos há pouco, o jogo tem muitas vertentes e muitos modos. O modo principal em si é, de facto, essa conexão que é feita através, como é um mensageiro, enviar mensagens e transportar elementos. Nós temos várias ferramentas que nos possibilitam compreender exatamente o espaço que nos rodeia, a dificuldade do espaço que nos rodeia e, por exemplo, nós podemos evoluir os nossos equipamentos para transportar mais carga, menos carga. Temos motas, temos outros veículos. No entanto, nós podemos ter uma moto que pode transportar coisas incríveis, mas chegamos a um sítio em que tem que ser a pé. E temos de deixar a moto para trás e continuar a pé. E isso é... Nós temos um género de um sonar que permite compreender exatamente o que é que está... O terreno que está à nossa volta. Uma coisa também muito engraçada que é, ao longo do percurso do Sam, nós vamos ouvir música e a banda sonora é brutal. Isso é ótimo, porque ontem eu estava a fazer um percurso, lá está, da A a B, e de repente a imagem sobe um pouco e começa a dar uma música. E então, durante cinco minutos eu sou eu a andar, mas ouvir uma música incrível... Nem mais. Nem mais. Toda a cenoura é fantástica. É aquelas coisas também a Kojima, assim completamente fora, de repente começa a dar uma música, aí te dizem qual é o nome da música, dizem tudo e mais alguma coisa, é realmente muito, muito fora. E também é um pouco para este tempo em que tu vais entregar as encomendas e estás a ouvir a música, também tem um pouco de reflexão daquilo que conseguires digerir o que vais recebendo. Os Churches, a música que se chama Death Stranding, de facto tem lá muita coisa, a letra da música, que nos faz entender esta parte inicial do jogo. Ou seja, vão ver as lyrics, ouçam a música que está disponível no YouTube oficial dos Churches e toda a outra banda sonora, que é brutal. Sim senhor, pronto, olha, vão ter mesmo que jogar o Death Stranding. Diz-me uma coisa, é para ti, agora que acabaste, Death Stranding é para ti, é o jogo do ano para ti, não é? Eu acho que é o jogo do ano, podemos dizer que sim, porque é revolucionário na ligação destas componentes todas, desde a parte de gameplay, a parte de screenwriting, de storytelling, e só isso faz com que o jogo seja muito especial, e dificilmente vamos ter um jogo destes muito em breve, se alguma vez voltaremos a ter um jogo assim. A não ser que ele faça outra coisa maluca assim. Há isso de certeza que vai acontecer. Sim, sim, sim. Mas este é muito especial, eu acho que é um jogo que toda a gente deve experimentar. A experiência no geral é recompensadora. É recompensadora, e eu, por exemplo, estava-me a lembrar, enquanto estava a jogar, eu cada vez gosto mais do jogo a cada dia que passa, porque a história só em si nos maravilha completamente. Mas eu estava-me a lembrar, a nível da fotografia e a nível da parte do desconforto, que o jogo nos cria em muitos pontos. Começo-me a lembrar muito da parte da história do cinema, por exemplo, desde o Tarkovsky, daquela parte muito lúmida, que nos tornava super... Sim, ficamos desconfortáveis. Uma confortabilidade muito grande, como coisas muito mais recentes, como, por exemplo, o hereditário do Ari Aster. Também é desconfortável de qualquer coisa. E eu acho que este jogo... Este jogo não é um jogo de terror, é um jogo de ação, mas fica connosco. Ou seja, é um jogo que não é... Acabo, pronto, digo, vou jogar alguma coisa completamente diferente. Não, nós ficamos ali a pensar exatamente... É uma coisa que te faz pensar. E é muito profundo. É um jogo mesmo que não devem perder, porque é único. São o quê? Por volta de 50 horinhas de jogo? São um pouco... É assim, depende também... Sim, dos percursos que nós queremos fazer. Há types que podes percorrer, mas são pouco menos de 50 horas que consegues jogar e terminar o jogo. Portanto, há aqui muito Death Stranding para vocês jogarem. Queriam mais razões para ir buscar o Death Stranding? É impossível. Bernardo, olha, muito obrigado por tudo. De nada, de nada. Obrigado. Que foi bem. Bons jogos. Obrigado. E até à próxima. Claro que sim. Tchau, pessoal. Bom, pessoal, e aí está. Vocês ouviram da boca do meu sou que já acabou o jogo, o porquê de valer a pena jogar o Death Stranding. O jogo já está disponível, já está na PS Store, já está nas vossas lojas habituais. É um dos lançamentos do ano, portanto, não percam, vão buscar o Death Stranding. Mas, se quiserem ganhar um Death Stranding, uma edição de colecionador Death Stranding, nós temos um para vos oferecer. Como eu disse no início do programa, vão aqui à descrição e consultem o reglamento para participarem. Vocês também não vão querer que perder esta oportunidade de receber uma edição de colecionador Death Stranding. Ah, paluncha, né? Que a gente gosta de coisas assim. Ah, eu sei, eu sei, sim senhor. Portanto, participem e abritem-se a ganhar esta edição de colecionador do Death Stranding. É assim que chegamos ao fim de mais um episódio do Mod PlayStation. Já sabem, subscrevam o canal, ativem o sininho, façam comentários. Amem-nos, odeiem-nos, beijem-nos na boca, façam o que quiserem e até ao próximo Mod PlayStation. Tchau, tchau.